Olá pessoal, olá amigos e amigas aqui do canal TV Super Ideias. De novo estamos de volta com mais um vídeo trazendo inspirações e ideias para o seu dia a dia. E no vídeo de hoje você vai descobrir o mundo de criatividade com o nosso vídeo. Você vai explorar 52 ideias e modelos incríveis de peças decorativas de madeira e utensílios feitos com pallets, desde móveis elegantes até pequenos detalhes encantadores. Você vai mergulhar na versatilidade deste material sustentável e transformar sua casa com projetos inspiradores. E o melhor de tudo, você não precisa ser um expert em marcenaria. Com poucas ferramentas você já consegue com certeza produzir suas primeiras peças. Deixe aí nos comentários se você já produziu alguma peça decorativa utilizando sobras de madeira ou pallets. E deixe nos comentários aí de qual cidade você nos assiste. Vou mandar um abraço para você. E a gente vai estar deixando aí na descrição do vídeo o link do e-book Iniciando no Artesanato em Madeira. O e-book para você que quer iniciar nesse mundo do artesanato em madeira, mas não sabe por onde começar. Com ele você não vai perder tempo. Não vai perder tempo. Um guia passo a passo para você iniciar neste mundo maravilhoso. Confere aí nosso e-book. Está muito legal, pessoal. Clique no link da descrição do vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva para assistir mais vídeos como este. E também não deixe de dar aquela força para o nosso canal continuar sempre crescendo. Deixe seu like aí no vídeo. Não custa nada. E não se esqueça de ativar as notificações para você não perder nenhum de nossos conteúdos. Fique com a gente até o fim do vídeo. No final do vídeo vai aparecer muita ideia legal para você compartilhar, para você tirar um print e colocar em prática. E você, já se imaginou criando suas próprias peças decorativas de madeira, encantando a todos que admiram o artesanato rústico e o artesanato em madeira? Agora você pode transformar esse sonho em realidade com o e-book Iniciando no Artesanato em Madeira, um guia completo e detalhado perfeito para iniciantes que desejam mergulhar de cabeça no fascinante universo. do artesanato em madeira. Com este e-book você aprenderá as técnicas fundamentais desde a escolha da madeira até os acabamentos finais, com instruções passo a passo e ilustrações detalhadas e dicas valiosas para você ser guiado em cada etapa do processo criativo. Descubra as ferramentas essenciais e descubra como dar o acabamento como um verdadeiro artesão. Este e-book é muito mais do que um simples manual, é um convite para despertar sua criatividade. Com um valor simbólico inferior a de uma pizza, você terá acesso a todo o conteúdo necessário para iniciar no mundo do artesanato em madeira. Clique no link da descrição que está neste vídeo e confira mais detalhes. Clique no link da descrição que está no link da descrição que está no link da descrição. Clique no link da descrição que está no link da descrição que está no link da descrição. Clique 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 no link da descrição.